A prefeita de Natal, Micaela de Souza, escreveu uma carta à população e usou para isso o seu blog pessoal. Na carta, ela traz, ela relata algumas verdades da concepção dela e algumas mentiras, também, segundo ela, espalhadas pelos adversários. Ela nega que esteja em Las Vegas, ela nega que esteja construindo um hotel em Lisboa. Mas a prefeita, se fosse com recursos próprios, ela poderia estar em Las Vegas ou em São Paulo. Não haveria problema nenhum desde que estivesse licenciada do executivo. Se ela está ou não construindo um hotel em Lisboa, se é com recursos próprios, claro que ela pode construir. Agora, o que Micaela de Souza esqueceu de escrever nessa carta? Ou a carta que ela esqueceu de escrever é a carta tão aguardada por toda a população. A carta onde a prefeita deveria dizer quando fechará todos os buracos da cidade de Natal. Sim, porque buraco agora em Natal não falta. E a sinalização é muito moderna. Coloca-se uma planta dentro do buraco para que o motorista veja que ali é um buraco. Nessa carta, a prefeita deveria ter relatado os buracos com plantas e quando retirará as plantas para fechar os buracos. Também poderia escrever uma carta afirmando ou definindo quando pagará os salários atrasados dos servidores da central de hidratação da Dengue, localizada na cidade da Esperança. A carta também poderia ter como temática explicar o contrato de quase um milhão de reais feito pela Secretaria Municipal de Esporte com o Instituto Mineiro, que dará consultorias para a Copa. A carta poderia ter como pauta dizer como fará para operacionalizar com eficiência a rede pública municipal de saúde. Essa carta, a prefeita de Natal, Micarla de Souza, esqueceu de escrever. A carta que ela escreveu é uma carta de boatos, que nega boatos e traz verdades. As verdades já conhecidas, que ele está sofrendo, que está com problema de saúde, que os adversários anteciparam o pleito de 2012. Essas foram as verdades, os boatos negados do Hotel Lisboa, da viagem a Las Vegas. Mas essa carta poderia ter sido deixada de lado, porque a carta que a população quer, a carta que todos os natalenses aguardam, é a carta para resolver os problemas que dará o norte para a solução dos problemas da capital potiguar. Os servidores da central de hidratação estão com os salários atrasados. A população procura os postos de saúde e não encontra o serviço mínimo. Os motoristas caem em todos os buracos, em muitos buracos da cidade de Natal. Essa carta, os natalenses estão esperando e ainda não chegou. Quem sabe, com esses 15 dias que a prefeita passa em São Paulo, ela não terá tempo para escrever essa carta. Vamos aguardar o correio chegar.